Grandes ou pequenas, com maior presença ou mais minimalistas, as janelas ligam uma casa ao exterior. Hoje querem-se bem integradas nos projetos, que deixem entrar a luz natural e permitam uma vista desafogada. A Much More Than a Window, do grupo EcoSteel, é procurada para obras de arquitetura de referência nacional e internacional. O que um arquiteto procura numa janela é, em primeiro lugar, a transparência. Este tipo de janela é minimalista e a janela da Much More Than a Window, é uma janela em que praticamente está integrada na construção. Portanto, isto tem que ser uma coisa muito projetada, muito pensada, portanto, levada neste caso ao projeto. Tem uma presença muito integrada com estes espaços que se pretendem sempre aproveitar do interior e do exterior. O que também interessa muito é a ausência de obstáculos, porque a janela sempre foi um elemento quase que limitador de espaços. E esta janela, a vantagem que tem é que ela não está presente com um obstáculo. Para além de um outro elemento, que é um elemento que se fala muito hoje em dia, ser um elemento ecológico, que esta janela tem uma redução de alumínio, portanto, tem uma redução de alumínio em relação a uma janela normal de quase 80%. Portanto, é uma janela em que o próprio perfil, a presença do perfil, não existe. A Much More Than A Window está presente em países como Estados Unidos da América, França, Marrocos, Indonésia e Filipinas. Produz e aplica o conceito de janelas minimalistas. Seja em habitações ou espaços públicos, os vãos envidraçados estão na moda. Maior eficiência térmica e acústica são objetivos que devem atingir. O preço hoje em dia de uma janela destas é bastante acessível. Estamos a falar de uma janela que poderá custar na ordem dos 300 euros por metro quadrado ou 500 euros por metro quadrado, dependendo das características térmicas e acústicas que essa janela, neste caso estamos a falar de qualidade de vidro, qualidade do perfil ou tamanho de vidro ou tamanho de perfil, portanto, já se consegue integrar em grandes edifícios e que o preço não é um problema. Quem compra uma casa quer também hoje que a sua janela seja mais do que apenas uma janela. De simples rasgo numa parede, a elemento de design, as janelas ganham importância no conforto que se vive nos espaços.